Uma carreta com sementes de milho tombou na subida da Serra do Quilombo, em Bom Jesus, região sul do Piauí. A rodovia é a única via de acesso à Serra do Quilombo e diariamente transitam dezenas de veículos, caminhões e carretas. Devido ao acidente, uma longa fila se formou no local. O motorista não teve ferimentos graves. A Secretaria Municipal de Agricultura vai apurar informações para saber onde estão os equipamentos de segurança individuais entregues este ano aos funcionários do Matadouro Público e porque os mesmos não estão utilizando os acessórios. Sobre a estrutura do Matadouro, a Secretaria vai tomar as providências necessárias para a melhoria do local. Joaquim Pires ganha nova ponte e reforma de estrada vicinal. A Prefeitura de Joaquim Pires concluiu a construção de mais uma ponte sobre Manilhas, na localidade Vila dos Cordões. Outra obra que está acontecendo próximo ao local da construção da ponte é a revitalização da estrada vicinal, que dá acesso ao Cocalinho. São aproximadamente dois quilômetros de estrada que vai interligar três comunidades. A Prefeitura de Joaquim Pires